Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui na loja MV pra mostrar bolsinhas e mochilinhas fofas infantis pra vocês. Tenho certeza que vocês vão amar, porque desde o dia que eu bati o olho eu falei, caramba, que coisa fofa, preciso mostrar pra todo mundo esse fornecedor. Então vem comigo. Bolsinhas infantis com alcinha de pérola, coisa mais fofinha, 14 reais. Tem vários modelos, várias cores, tem de unicórnio, de gatinha, mini, princesinha, Sofia, Barbie, unicórnio com glitter, tem sem estampa, unicórnio, glitter. Olha o amarelinho, que fofo, rosa, verde, neon. Essas aqui tem orelhinha de gatinho, gente, eu posso com um negócio desse, é fofinha demais. Essa aqui é de glitter flocado, tem também, olha, azul. Será que eles têm bastante opções de cores? E bonitinhas agora pro outono, inverno, essa aqui de pelúcia, também 14 reais, olha que fofo, tem várias cores, vermelha, lavanda, cinza, branca, pink. Tem aqui preta, amarela, rosa clarinha, azul, bordô, tá? Tem muita variedade. E além das penduradas ali, tem aqui uma caixa gigantesca, que eles sempre deixam os modelos aqui. Aí você pode pegar aqui à vontade, ó, caso não tenha lá a cor que você quer, né? Às vezes não dá pra expor tudo lá e chega novidade, já fica tudo aqui, ó. Como eles são fabricantes, né, sempre tá chegando. Tem bastante variedade. Eu vim aqui esses dias e fiquei enlouquecida. Falei, vou voltar para gravar. Olha que coisa linda. E aí você fala assim, ah, eu gostei, mas eu queria algo mais adulto. Tem, tem sem estampa, né, que é assim, lisa de glitter. Também com alcinha em pérola. E vai a alcinha, ó, a alcinha é assim, dourada, transversal, pra você pendurar. Olha que lindas. R$14,00, ó, na pretinha. Tem modelinho assim, olha, que é super fofinha, com zíper. R$10,00, ó, tem várias estampas. Essa aqui é muito lindinha. Essa aqui é um saquinho, meu Deus, ó. Aí R$10,00, ó, tem várias estampas. Tem, inclusive, de pelúcia. Essa aqui eu já não queria não, né? Ó, de poá, de borboletinha. Essa aqui é de dinossaurinho, com a menorzinho. Joaninha. Essa aqui é uma mochilinha, tá, ó. Aqui atrás, vocês olharem, tem uns três ganchinhos. Aí vai com a alça pra montar a mochilinha, né? Aí tem várias opções de cores. E essa tá R$15,00. Vermelha, pink, lavanda com rosa flocado aqui. Essa aqui também tá linda, olha, ela é glitter preta com flocado arco-íris. Ó, essa aqui também super fofinha. Verdinha com rosa. Verdinha com azul. E verdinha com arco-íris. A cinza também, olha, tá bem bonita. Ela é toda metalizada. Essa aqui bem diferente, olha. A azulzinha também toda metalizada. Essa eu achei sensacional. É toda no glitter. E aqui ela é toda holográfica. Olha essa vermelha de pó. Ah, não. E aí ainda tem muitas outras cores. Você viu que não vai faltar cor aqui, né? Pra você ter aí na sua loja. Tem esse outro modelinho aqui maior, que também é 15. Tem o bolso na frente aqui. E ó, a alcinha dela. A alcinha em corino. Tem várias opções de cores também, olha. A rosa flocada. Fiquei toda holográfica. Salmão também tá bem linda. Essa rosa também maravilhosa. Ela é de um tecido diferente. Pretinha com glitter. Maravilhosa essa cor. E ela também é de um tecidinho diferente. E tem mais modelos de 15. Olha essas aqui, que coisa mais linda. Também com dois zípers. E tem mais opções de cores, tá? Ó. Ó a lavanda. Pretinha. Pretinha de oncinha com glitter. Ó, esse modelinho aqui também de 15 reais. Tem dois zípers. O principal aqui em cima. E esse aqui na frente. Também tem várias opções de cores. Tem também outros modelos. Ó, da Minnie ali. Penduradinha pra vocês verem. Esses modelinhos aqui também que eu mostrei vários pra vocês. E tem também de coelhinho, ó. Coelhinho com glitter. Tem minha coisa mais fofinha. As orelhinhas. Esse aqui também no valor de 15 reais. Tem também ó, de pelúcia da Barbie. 15 reais. Tem outro tom lá atrás. De gatinho. Tem essas aqui, olha. Que fecha tipo um saquinho. E aí tem um botãozinho aqui de imã. E também tem algumas opções de cores bem bonitas. 15 reais também. E aí essa aqui de pandinha, ela já é um pouco maior. Ela tá 18 reais. Aí tem também, olha. Da Minnie. E essas lindíssimas de pelúcia. Vocês vão acreditar o preço. 18 reais também. Aquela de concha ali da lateral. Maravilhosa. Tem também mochilinhas para os meninos, tá? Tem o Sonic, Carros, Flash. Outra versão de Homem-Aranha, Batman, Capitão América, Hulk, Naruto. E esses modelinhos aqui são 15 reais. Essa mochilinha de paetê tá a coisa mais fofa também, ó. Tem o coelhinho em pelúcia. 28 reais. Aí tem essas aqui, olha. Com carinha de gatinho que vai com estojo. 28 reais também. E tem as de bichinho. Essas mochilas, elas são bem grandonas, tá? Aquelas que levar pra escola com caderno grande mesmo, tá? Essas aqui de bichinho também, 28 reais. Tem ali de sapinho, de gatinho de paetê. Essa aqui é uma bolsinha de lado, super fofinha. Também tem um zíper aqui e o outro. Ela é toda trabalhada no paetê. Ela tá 15 reais. Vocês estão vendo quanta opção, né? Mochila assim de carrinho, ó. Mochilinha de rodinha, né? 35 reais, ó. Tem do Naruto. Carros. Batman. Tem outra versão do Naruto. Tem também, olha, Hulk. Ele é atrás dos Vingadores. O cartãozinho pra vocês fazerem um print, tá? Lembrando que na loja física, mínimo 6 pecinhas da loja. Pra envio, mínimo 12. Vocês viram só quanta coisa fofa, gente? Eles ficam aqui no subsolo do Shopping Saara, na rua 25 de março mesmo, tá? Aqui no subsolo, a loja deles é de 34 ao 37. Tem bastante espacinho aqui pra vocês verem os produtos com calma, tá? Eles são fabricantes, então eles têm também aí preço, consegue fazer negócio aí com você se você for comprar pra revender, tá? Vindo na loja física, mínimo 6 peças por modelinho pra sair no atacado. E envia o mínimo 12 peças. Envia por ônibus de excursão, correio, daquele jeitinho que a gente já conhece. Comprando no WhatsApp ou vindo na loja física, fala que viu que pelo canal Cachetinha mostra um print pra que eles saibam por onde vocês encontraram a loja, tá? Isso ajuda muito a fortalecer o meu trabalho e me motiva pra trazer cada vez mais vídeos pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Beijo. Tchau. Tchau.